Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma peça com papel Opa Decor e Stencil. Vamos lá aprender? Olha, nós vamos fazer essa caixa. Eu já passei base acrílica nela, já passei uma de mão, eu lixei e passei a segunda de mão, tá? Aí tira o pozinho e agora nós vamos passar, nós vamos estar usando a tinta rosa BB em todo o fundo da caixa, tá? E a caixa inteira eu pintei com rosa BB. Aí agora, aqui eu já adiantei a peça, passei em toda a peça, tá? Em toda a caixa. Aqui eu isolei com a fita crepe, porque aqui nós vamos usar o Stencil. Ó, a gente vai usar esse Stencil, tá? Então a gente vai estar usando esse Stencil, que é o negativo renda. Então eu isolei com a fita crepe aqui em cima. Ó, eu fiz isso, ó. Tá? Eu medi antes, porque eu só quero que pegue aqui, porque se eu não fizer isso aqui, eu posso passar com o Stencil pra cima. Então eu venho aqui, coloco o Stencil. Ó, como eu já passei aqui, tá vendo? Ó, já passei o Stencil aqui. E essa emenda não sai só do outro lado. Então você mede com a fita e põe Stencil. E essa parte grossinha aqui tá em cima da fita crepe, ó. Tá? Pra ficar bem certinho. Com o Stencil eu vou usar o pincelzinho Pituá. E vou estar usando a tinta rosa antigo, que eu vou passar tudo aqui com a tinta acrílica. As tintas que eu tô usando são todas acrílicas. É, rosa antiga eu tô usando pra fazer o Stencil. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e... Vamos voltar pra aula? Então você pega o pincel Pituá, molha na tinta. Tira o excesso num paninho, na bandejinha. Aqui embaixo, ó. Quando o pincel, quando a tinta tá acabando o pincel, eu venho pra passar aqui embaixo, em volta do Stencil. Pra não ficar muito forte aqui, tá? Agora pode tirar a fita crepe. Aí dentro da caixa também, eu pintei com a tinta rosa bebê. Eu usei o Stencil. Eu usei esse Stencil, também da Opa. Ele é o Stencil de Poir. Então eu coloquei ele aqui dentro. E fui passando com o pincelzinho Pituá também. No fundo da caixa, a mesma coisa. Na tampa da caixa, eu fiz a mesma coisa por dentro, tá? Usei o rosa bebê e coloquei o Stencil de Poir. Aqui na beirada da caixa, eu usei o mesmo Stencil Render, só que eu usei só essa parte aqui, ó. E eu fiz ao contrário. Na tampa, eu usei aqui o rosa bebê por cima. Eu usei com Stencil o rosa bebê. Na tampa da caixa, nós vamos usar esse Opa Decor. Eu vou recortar. Olha, ele dá pra usar dos dois lados. Tem essa ursinha e pode usar também o outro lado, ó. Dá pra usar as duas partes. Eu recortei aqui, ó. Essa parte que eu quero usar, tá? Então eu recortei a ursinha, já deixei recortada. Medi na tampa. Já deixei recortada e vou colar ela aqui na tampa. Aqui eu vou usar cola branca, tá? Aqui eu vou usar cola branca. Pega um plástico e ele senta pra fora. Pra não ficar nenhuma bolinha. Aqui eu medi o papel, tá? Antes de cortar. Eu medi ele aqui na caixa e passei a lixa toda em volta. Coloquei o papel aqui e fiz isso, ó. Eu vinquei ele e depois eu vim cortando com a lixa antes de colar, tá? Eu passei verniz acrílico brilhante em volta de toda a caixa. Eu dei duas de mão e deixei o fundo pra dar a última de mão pra vocês verem. Então, a caixa aqui tá toda passada verniz. Aqui nessa caixa você poderia estar usando verniz acrílico, que foi o que eu usei, como também o verniz geral, verniz spray. Mas como eu vou passar essa fita aqui, eu preferi passar já o verniz acrílico que eu posso usar, já pra mostrar a fita. Se fosse o verniz geral, eu não poderia estar mostrando pra vocês como ia passar a fita, certo? Então, como eu faço aqui, ó. Essa caixa, ela tem... Ela tem 20. Então, pra dividir o centro, ó. Então, aqui eu vou colocar a fita aqui, ó. 10 centímetros, tá vendo? Nós vem aqui e fica 10 pra cá. Essa caixa, ela tem 20 por 10 de altura. Eu tô usando essa cola pra colar a fita. Essa cola universal. Então, eu passo a cola aqui, que eu já curei esse pedacinho, né? Então, eu venho aqui com a cola, ó. Ó, passei a fita em volta de toda a caixa. E agora eu fiz um lacinho, ó. E vou colocar esse lacinho aqui no centro. E depois que tiver esse aqui, você ajeita o lacinho, tá? Aqui nesse papel, depois que a cola tava seca, eu passei verniz acrílico também, tá? Passei o verniz acrílico brilhante pra dar uma proteção aqui nesse papel. E finalizei com... Tô finalizando com a pérola. Coloquei a pérola aqui nesse miolinho da flor. E coloquei aqui também no lacinho da ursinha. Já passei aqui em volta. E agora eu deixei essa parte pra colocar aqui junto com vocês. Dentro. E assim ficou a nossa caixa, ó. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Facebook e no Instagram. Deixa nos comentários a peça que você quer aprender. É, se gostaram... Se gostaram, faz o quê? Pera aí. Tão branco, tão grande agora. Deixa eu ver o meu brinco. Porque eu nunca dei brinco grande, né? Então tem que... A outra. Mas natural. Ele é o comédio. E aí, gostaram do vídeo? Pera aí, não. Esqueci. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. É que... É que ele fica com o fone no ouvido.